A tradição, a história de Cícero, com quem eu vivi e convivi, aponta a sua correção, a sua lealdade, que Castro Cunha Lima diga isso, a correção de Cícero, de ir para o sacrifício mesmo, isso é a história dele, é a folha corrida dele. Estou fazendo aqui justiça e, dentro das minhas limitações intelectuais, respondendo em cima de um documento que está aqui na minha memória, que é o histórico de Cícero, a sua folha corrida. Ninguém aponta uma deslealdade de Cícero em sua vida, ninguém aponta, não é verdade? Porque nós fazemos opções, a opção política é uma coisa, a traição é outra completamente diferente. Não sei se consegui aí lhe responder, mas então, se eu estou dizendo isso, eu acredito que Cícero saberá honrar o apoio que recebeu, extremamente importante, numa campanha onde eu achava que ia ser muito fácil, pelo nome, pela história, pela trajetória, pela coligação, pelos apoios, e não foi. Né, Rui? Então foi. Então, em função disso, eu quero crer, que aí eu não tenho procuração para falar para o Cícero, por seu histórico, ele estará sim ao lado do governador João Azevedo na sua reeleição.